E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui, hoje um vídeo de unboxing, acabou de chegar aqui, vou abrir com vocês e a gente depois vai ver o que a gente tem aqui, beleza? Chegou aqui da China, eu fui tarifado, já vou mostrar para vocês aqui que é um multímetro, um multímetro aqui da Unity, mas acho que foi a segunda vez que eu pedi alguma coisa lá de fora e eu fui tarifado, as outras vezes felizmente não aconteceu isso, inclusive mostrando aqui para vocês, eu tenho esse cara aqui da NENC, que é um multímetro, nesse caso aqui ele passou direto, beleza? Vamos mostrar para vocês então aqui, chegou, então vamos abrir. Pessoal, para quem não conhece a Unity, é uma fabricante de equipamentos de eletrônica, é uma empresa chinesa, são equipamentos de muito bom, equipamentos baratos e com ótimo relação custo-benefício, beleza? Olha que legal aqui pessoal, eu estou aqui com o UT61E+, o mais, que é um multímetro da Unity. A gente tem aqui, deixa eu apresentar, mostrar para vocês aqui mais perto, deixa eu ver se eu consigo assim, nós temos aqui tensão AC, DC, corrente AC, temperatura, aqui ele tem, se eu não me engano, acho que dá para você colocar alguma, tem Bluetooth, só que ele precisa de um acessório, aqui ele é teste de tensão sem contato, resistência em baixa impedância, ele mede, ou na verdade mede tensão em baixa resistência, ele tem aqui na opção, vamos abrir, até 1000V e é um True RMS, vamos abrir aqui, a caixa vem um pouquinho amassada, mas beleza, vamos lá. Olha que legal pessoal, temos aqui, está escrito em chinês, aqui tem o site, ok, aqui está dizendo, pessoal, agradeço ao Daniel da QSP Tecnologia, que adquiriu o nosso produto Unity, brincadeira pessoal, eu não sei o que está escrito aqui, beleza, olha só, aqui a gente tem o manualzinho, o manualzinho ele está provavelmente em outras línguas também, então aqui está em chinês, não sei o que está tudo, não, aqui está em inglês, acho que chinês e inglês, depois eu vou dar uma olhadinha, a gente vai fazer depois um review dele, tá? Nesse vídeo a gente só vai fazer aqui o unboxing com vocês, depois a gente vai fazer um review. Pessoal, ele é muito legal, pessoal, qual que é a diferença, né? Esse equipamento aqui, ele me chamou bastante atenção, pelo fato pessoal, dele ter aqui um USB, não sei se eu consigo abrir aqui, a gente pode observar aqui que a gente tem um emissor de um receptor, tá? Então ele não tem contato elétrico, então o que eu consigo fazer? Colocar aqui um adaptador, que é justamente este cara aqui, tá vendo? Consigo encaixar ele aqui, e consigo fazer como se fosse um data logger, e aqui esse cara é USB, tá vendo? E tem um software que eu posso baixar, aí do site deles, e eu consigo fazer, por exemplo, aquisição de tensão, corrente, diversos parâmetros, eu consigo estar trabalhando aqui, inclusive tem um acessório, isso aqui é opcional, não vem nesse pacote, que é um adaptador aqui Bluetooth, então ele tem um aplicativo no celular, onde você pode estar fazendo as medições, e coletando as informações, e visualizando no aplicativo, pessoal, muito legal, dá para ver que ele é bem robusto, aqui é uma borracha, borracha, tá? Ela não é uma borracha, onde ele está colocado, não é uma capa de borracha, ele está no próprio gabinete, diferente desse daqui, deixa eu ver, que a gente tem aqui uma capa, inclusive vamos ver aqui o tamanho, depois eu vou fazer uma comparação entre os dois, esse aqui da Neng, e esse aqui da Unity, beleza? aqui o que mais que ele vem? vem aqui com uma ponteira, aqui pessoal, a gente pode observar, a ponteira é dourada, não sei se vocês conseguem perceber, e bem fininha, tem aqui as proteções, sempre a gente deixa perder essas proteções, aqui a mesma coisa, e o cabo pessoal, é um cabo, ele é bom, ele não é tão mole, mas ele também é de boa qualidade, vamos abrir aqui, deixa eu ver o comprimento do cabo, abre cabo, aqui pronto, eles amarraram bem aqui, nossa, é difícil aqui de abrir, pronto, então está aqui, deve ser aproximadamente, um metro, aproximadamente, um metro, ou não, é um metro e meio, aproximadamente, aqui a gente tem, esse cara aqui, olha que legal aqui pessoal, isso aqui encaixa aqui, encaixa aqui, beleza? encaixa aqui, e o que a gente tem aqui? medição, e teste, de transistor, NPNPNP, então a gente pode ver, as combinações aqui, a gente tem aqui emissor, deixa eu ver se eu consigo ler, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, pela emissor, base, coletor, emissor, para transistores, PNP, e NPN, e aqui, é, eu preciso ver o que é isso, KRC, deve ser algum outro, RC, mais e menos, polarizado aqui, tá? depois eu vou olhar no manualzinho, a gente vai fazer um review, detalhado para vocês, então aqui está desligado, o que a gente tem aqui, tem tensão, alternada, talvez que tem esse botão de seleção, onde ele pega a segunda opção aqui, então a gente tem aqui, nessa opção, tensão alternada, temos frequência, e, provavelmente aqui, talvez tem cicloativo, que está mostrando aqui, porcentagem, e tem o LPF, LPF, né, que é um filtro passa-baixa, tá? Para você fazer algumas medições, você pode estar ativando o filtro passa-baixa, quando você tiver um sinal, por exemplo, AC, e esse sinal está com ruído, beleza? Aqui a gente tem tensão DC, tensão contínua, né, provavelmente até 1000 volts, ele é CAT 3, de 1000 volts, e CAT 4, 600, tá? Até 20 amperes, beleza? Então aqui eu consigo medir corrente, e aqui tensão, tá? Aqui eu tenho a opção, vamos ver aqui, aqui eu tenho a opção de tensão AC mais DC, na segunda opção, tá? E depois eu tenho aqui milivolts, né, DC e AC, frequência, e também cicloativo, mas para tensões pequenas, tá? Aqui eu tenho o teste de diodo, capacímetro, tenho aqui continuidade, né, e resistência, tá? Então resistência é a função principal, se eu pressionar aqui, provavelmente eu vou pressionando, ele vai mudando as opções aqui, tá ok? Aqui eu tenho, é, frequência e cicloativo, medição de HFE, que é justamente, provavelmente com essa, com essa opção aqui, tá? Com esse adaptador, HFE, pessoal, é o ganho, é, de um transistor, tá? É a relação, né, é o quanto de corrente, de coletor em função da, da corrente de base, tá? Então a gente, às vezes vai fazer, tem que fazer medição, achar um, um transistor, mais próximo do outro, né, fazer casamento, às vezes de transistor, então você, pode testar esse cara aqui, beleza? Corrente, microampere, então isso é legal, para eletrônica, a gente, às vezes tem muito multímetro, que o pessoal compra, que é mais dedicado a elétrica, aí não tem a opção de microampere, né, para eletrônica, você medir corrente de microcontrolador, que está em power down, slip mode, né, circuitos, eletrônicos, é muito bom, você tem um multímetro, que tem a escala de microampere, tá? AC e DC, então também é microampere em AC e DC, miliampere, ampere, e aqui é no contact voltage, que é a teste da tensão de aproximação, né, aqui a gente liga esse LED aqui, e aí ele apita, caso tenha alguma energia, alguma energia em um fio, por exemplo, uma fase, né, nas tomadas, beleza pessoal? Então, basicamente é isso, né, temos aqui o ajuste de, provavelmente ele tem aqui a escala automática, mas eu posso estar habilitando aqui o range manual, tá? Aqui eu tenho a opção, acho que de, para você escolher se você quer habilitar o USB, relativo, isso aqui é importante pessoal, relativo, tá? Por quê? Porque às vezes eu estou com um valor medindo, eu pressiono, ele zera o display, e eu consigo medir uma variação, tá? Então eu posso tipo, cancelar um offset, alguma coisa assim, tá? E aí a gente tem aqui também a opção de pico, máximo e mínimo, entendeu? E se eu clicar aqui, apertar uma vez aqui no hold, ele congela a imagem, e se eu segurar, né, ele vai lá e liga o backlight, beleza pessoal? basicamente é isso daqui, ó, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então eu vou lançar primeiro esse vídeo, e depois a gente vai fazer as medições com ele, na bancada, comparando aí com outros instrumentos, beleza pessoal? Olha só, então eu vou deixar aqui, os dois, para vocês apreciarem esse cara aqui, beleza pessoal? É isso aí, vejo vocês aí no próximo vídeo, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus colegas, e se ainda você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, para você não perder nenhuma novidade. Grande abraço a todos, e vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.